Música Vê a minha história Toda cor e maravilha Vê a minha tribo De norte a sul Seguindo a trilha Vê a minha luta Sou guerreiro Meu canto é forte Mesmo na escuridão Sigo livre A paz me guia Quero ver meu povo feliz Todo mundo bem Gente inteligente Reciclando a vida Uma energia no ar Um novo sinal Jeito diferente Tempo de partilha Música Vê a minha história Toda cor Que maravilha Vê a minha tribo De norte a sul De norte a sul Seguindo a trilha Vê a minha luta Sou guerreiro Meu canto é forte Mesmo na escuridão Sigo livre Sigo livre A paz me guia Quero ver meu povo feliz Todo mundo bem Gente inteligente Reciclando a vida Uma energia no ar Um novo sinal Jeito diferente Tempo de partilha Quero ver meu povo feliz Todo mundo bem Gente inteligente Reciclando a vida Uma energia no ar Um novo sinal Jeito diferente Tempo de partilha Música Música Música